Bom gente, olha que vídeo top! Presta atenção que você vai ver que espetáculo de conteúdo para que você venha decorar a sua casa ou até mesmo está ganhando dinheiro extra, tá bom? Dois baldezinhos velhos que iam para o lixo, peguei um pano úmido e aí estou limpando todo ele. Logo em sequência, gente, peguei um pincel e aí estou pegando um pouquinho de óleo e passando pelo lado de dentro desse balde maior, vou passar pelo lado de fora do balde menor. Depois de ter passado o óleo, gente, peguei um outro baldezinho separado, tá bom? Botei um pouco de água e estou colocando gesso aí. Estou colocando a quantidade de gesso até cobrir toda a água, tá bom? Em sequência, o que eu vou fazer depois de ter ficado nesse ponto aí, vou misturar bem para que a gente venha colocar naquele balde maior. Depois de colocar, gente, quase o balde cheio de gesso, o que que iremos fazer? Vamos agora, para proteger o local, vamos para não entornar em tudo, qualquer lugar aí, vamos colocar uma lona, vamos colocar esse baldezinho por cima e vamos travar com fita crepe, tá bom? Vamos esperar secar uma base de mais ou menos de meia hora para, em sequência, fazer esse procedimento que é retirar a fita e retirar o balde. Em sequência, gente, depois de ter retirado o balde da parte de cima, eu peguei um estilete e estou tirando o excesso do gesso que ficou, deixando ele bem rente ao balde de baixo, tá bom? Para ficar ali uma aparência bem certinha. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou quebrar esse baldezinho daí, porque que não tem como reaproveitar ele, porque ele tem várias travas dentro dele, então se eu tentasse jogar uma água quente aí por cima para tentar tirar, eu não ia conseguir, porque o gesso estava totalmente travado, tá bom? Para você conseguir tirar ele de uma forma natural, você teria que ter deixado o balde totalmente lisinho. Como esse balde não era liso, não tinha como fazer isso. Olha que top, gente, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei uma chavezinha de fenda, uma chavezinha velha, tá? E estou fazendo aí um desenho em formato de pedra, tá bom, gente? Você pode fazer em formato de madeira, você pode deixar ele totalmente liso, não importa. Esse desenho é opcional, tá bom? Então estou fazendo uma imitação de pedra um pouco maior, outra um pouco menor. Isso daí já vai dar a criatividade de cada um. Tenho certeza de ser uma pessoa bem inteligente, você vai criar o desenho da melhor forma possível para você fazer aí, tá bom? Olha como está ficando um realismo bem bacana, gente. É um trabalho de paciência, mas no final você vai ver que o resultado fica um espetáculo. Enquanto você vai vendo o vaso sendo moldado, gente, já venho te pedir de todo o coração que se você já está gostando do conteúdo até aqui e puder deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos nas redes sociais, iremos ficar muito felizes. Por quê? Porque o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e aí você está passando para a frente. Então, ou seja, você vai estar ajudando a gente a crescer a cada dia e você também vai estar nos motivando a estar fazendo conteúdos novos para que a gente venha compartilhar com vocês, tá bom? Olha que espetáculo que vai ficando, gente. E olha que interessante. Peguei uma escova de aço, também é opcional, tá? Se você deixar desse jeito, já fica top. Vou fazer umas ranhuras aqui no gesso, como se fosse uma pedra raspada. Então, fica algo bem bacana. E pode passar de forma aleatória, tá bom? Feito esse procedimento, o que você vai fazer agora? Vai pegar um pincel e vai tirar toda a poeira para partirmos agora para a pintura. Chegando agora, gente, na parte da pintura, eu vou estar utilizando Smart Resina juntamente com o pigmento da cor preto. Então, o que eu vou fazer? Vou pintar todo o vaso dessa cor para, em sequência, estar fazendo alguns efeitos. Logo em sequência, gente, peguei um pouquinho de pigmento da cor azul, manchei um pouquinho no pincel seco e passei em todo o vaso. Em sequência, fiz o mesmo procedimento, só que usando uma tinta acrílica branca dessa vez. E para finalizar agora, passei um pouquinho da cor ocre, tá bom? Então, faça esse procedimento e você vai ver como vai ficar um espetáculo. E para finalizar agora, você vai ver como vai ficar um espetáculo. Que espetáculo, hein, gente? Olha só o nosso vasinho aí de gesso. Lembrando, gente, que o tamanho aqui dos desenhos vai de acordo com o que você quiser, tá bom? Fiz um desenho aqui de forma aleatória, imitando uma pedra. Você pode fazer imitando madeira, entre outros. Pode fazer para você usar em casa, pode fazer para você vender, que é uma excelente fonte de renda. Lembrando também que aqui eu coloquei de forma provisória, tá? Porque se eu quisesse colocar realmente uma planta aqui para ficar definitivo, eu teria que hidrofugar, tá bom? Esse, o nosso gesso e também impermeabilizar para o lado de fora. Isso é apenas uma demonstração, mas dá para você fazer aí para arranjos e etc, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou, só te peço, dê seu like. Não se esqueça de compartilhar com os amigos nas redes sociais, para que mais pessoas possam estar assistindo conteúdo como esse. Fique com Deus e até a próxima!